Vou ver esse daí então, já que vocês estão pedindo do Gabriel Monteiro aí. Prendi major e tenente por corrupção, 200 mil de suborno por mês, 2 milhões de visu, por isso que vocês estão pedindo pra eu ver, né? Porque porra, o vídeo tá... Deixa eu deixar o like aqui, pra dar uma força e vamos assistir. Queijo oficial da polícia ou não, quem tentou de se enrolar a corrupção comigo tá prigo. Chega aí, major. Chega aí. Mas os caras tem que ser corajosos, né, véi? Todo mundo conhece o Gabriel Monteiro, véi? Quem não conhece o Gabriel Monteiro? O cara ainda pegar e tentar subornar ele. Você não falou que ia cobrar? Não, eu não. Não tentou fazer o se enrolo? Tá gravado, major. Tá bom, mas eu não quero fazer o se enrolo com ninguém. Você não falou que ia cobrar? Não. O arrego? Não. Eu não pego o arrego. Vamos ver então. O senhor tá prigo, eu sou o Gabriel Monteiro. Compreendido o oficial, o major da polícia militar, que veio na minha casa, que ia tadinho rolar com aquele cara ali, que é o dono da empresa. Tá todo mundo preso. Defesa do povo. Com a sua vontade. Minutos antes, caralho. Vamos entender o contexto disso aqui. É, é, é você não postar essa p*** na tua neta social aí. Se tu postar, tu vai f*** a vida dele. O senhor tá mentindo, vereador. Você não ofereceu dinheiro, não? Eu não ofereço dinheiro nenhum ao senhor. Não? Nenhum. Se você falar pra mim assim, p***, Deus, só me dá 50 mil pra mim não publicar o vídeo, eu vou te dar. P***, mas a gente não vai ter amizade, eu não quero isso, p***. Tu quer uma parceria, tu quer uma parceria. Eu prefiro perder 100, 200 pra tu, toda hora que você precisar, do que te pagar pra você não botar o vídeo. Entendi. Qual é o contexto? Ele gravou algum vídeo, os caras tão oferecendo um dinheiro pra ele não colocar o vídeo? A legalidade. Esse com certeza é o vídeo mais importante da minha vida. Eu tenho um sonho, ter um filho e conhecer. Espero ter vida pra realizar isso. mexendo com uma das marcas mais perigosas da história do Rio de Janeiro. Peço, por favor, veja esse vídeo até o final. A gente não tem noção. Aberto, sem lacre e a bateria sumiu. Mestre, esse carro também tá com o capô aberto, sem lacre e sem bateria. Tem bateria em algum carro? Vamos fazer o seguinte, a gente tá procurando carros sem bateria. Agora a gente vai fazer o contrário. Vamos ver se existe um carro com bateria. Nenhuma bateria. Vamos ver o porquê que é a empresa. O senhor tava ciente disso? Não, de bateria não. A gente fala da bateria não. Não, hein? Os steps sumiram. Salve megamente. O senhor tava ciente de bateria não, tipo assim, de outras coisas, talvez, né? Achou step em algum? Não. O que que é das baterias? Eu acho que geralmente eles tiram. Tá ganhando dinheiro com isso. Quem tá ganhando alguma coisa com isso? Quem tá ganhando a bateria? Qual é o destino? Existe algum documento oficial de destino de bateria? Olha como é que tá o pneu. A prefeitura não vai rebocar essa empilhadeira não? Olha como é que tá a empilhadeira da prefeitura. Eu tenho a pergunta. Diante da lei, esse carro pode sair às ruas? Não, não vai sair. Todos os veículos estão em regulamento da prefeitura? Amigo que eu não falo que eu te vei. Amigo que eu não falo que eu te vei. Pô, chefe, não tem no telefone. Quem é Rafael Sorreiro? Pedido pra eu te passar aí. Pô, chefe, não tem no telefone não, valeu? Sorreiro, eu sou ele. Eu acolhendo o telefone aqui, tu te chamou no WhatsApp. Eu quero que tu conhece. Mas qual é o interesse dele de me ligar no meio de uma fiscalização? Não sei quem é. Tá ouvindo aí, amiga? Olha o WhatsApp nele aí. Não tô vendo. Olhar no WhatsApp? É. Vou olhar, vou fiscalizar. Mestre, aplausos. Rapaz, quando você tá no meio do bagulho, no meio de uma blitz, ou de meio de uma abordagem, tu é um policial, ou qualquer agente público de um órgão de fiscalização, e já vem aquele papinho do deixa eu falar com ele aí, atende o telefone aqui, ou faz aquilo ali, mano, tu já sabe que é merda, mano. Sabe que tem que tá em vermelho, não tem? Não, pô. Tá, obrigado. Mais de dez reportes que eu meia-volta ali na escola. Ninguém entrou? Ninguém entrou? Ninguém entrou. Então é chegando na porta ali. Um monte de reboque irregular. Vejam com seus próprios olhos como que essa fiscalização incomodou esse tenente da polícia militar e o Rafael, auto-intitulado, sócio dos reboques do pátio. Eles insistentemente tentam negociar comigo presencialmente aquele negócio brasileiro, que todos sabem, e chegam com uma tropa aqui em casa achando que iriam me intimidar. Ah, tá, entendi a lógica. Hoje, velho, nós falamos o quê? Eu não gosto de morar aqui. Eu moro aqui no recreio, tem uma casa mais gratia, eu gosto de baixada, que baixada... Eu tenho um vacilote, mete... Você vai postar? Como é que você vai postar? É, tipo assim... É uma pergunta, não é? Você vai postar? A gente tem diversas denúncias... É uma pergunta direta, a resposta é direta. Tem como não postar? Não, mas o padrão... Tão te fazendo uma pergunta, irmão. Tá, me mexado? Pode, já. Pode, pode. Obrigado. Você vê que até o Gabriel tá tentando dar uma... O cara tá falando, eu vou postar, entendeu? Mas fica naquela... É foda, mano. É muito uma porra, é uma porra, é uma porra, é uma porra de político pra te ligar. Você vai fazer uma porra de ligação, de político. Eu mandei um amigo, é parceiro. Porra, quer alguém que... Ninguém é político aqui, nenhum político. Nenhum político. Podia trazer uma porra, é uma porra de te ligar. Eu digo, porra, bota uma porra de nome pra você aqui, de deputado estadual, federal, é, vereador... Lá da Leste. Lá da Leste. Não, não, precisa falar de nome. Não, 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 não. Se o cara estiver gravando, tipo assim, se estiver gravando a nossa conversa... Caralho. A política do Rio é diferente da política da Baixada, pô. Meu irmão é vereador em São João. Como é na Baixada? Meu irmão é vereador na Baixada. Dá grande desenrolo mesmo? Ah, desenrolo, é na prata. Eu fiz meu irmão vereador do lado, cabeçalizado. E se eu injetar a prata? É, pô. Não dá melhor. São Jô, são vocês? Maralho. Baixada toda, a Baixada toda. Aqui no Rio a política é diferente. Eu não vivo a política do Rio, eu vivo a política da Baixada. Igual lá, igual lá, p***. Só não tem 27 anos. Baixada é tipo favela, essas coisas assim, pra rapaziada que é aí do Rio aí. Tô ligado, tem tipo Baixada Fluminense. Eu tô ligado que existe uns bagulho assim, mas eu não manjo. Fala aí o carioquês aí. Nenhum carioca pra me acudir aí, mano. Se quiser, que é vereador em Caxias, tá? De conhecer pro voo e polícia. Casou, p***? Tá com a cara de acabado? Obrigado. A gente é outra amiga, eu tô amiga do Rio. Eu moro aqui, eu moro aqui, mas a Baixada é Baixada. Eu prefiro uma amizade contigo, uma parceria. Eu vou te dar 50 mil, p***. Eu tô te pagando pra você não botar o vídeo. Tipo assim. Independente dessa opção. E diferente dessa p***. Fiz uma amizade contigo. Ou você tá na política também, o doutor sabe também. Alguma coisa vai cair no seu colo, p***. Eu tenho uma p*** de empresa. A gente vai entrar lá, o cara... O cara não ofereceu só o dinheiro, né? O cara ofereceu um esquema pra ele. Do tipo, prefiro ser seu amigo. Tipo assim, um dia eu vou botar uma coisa no seu colo também. Aí a licitação lá, o caralho... Tu vai tá uma roda, tu vai tá na escragem aí. De ter uma licitação de coisa igual, ter empresa e locação de carro. Caralho. O que ele tratou com você vai ser cumprido. Ele tratou do dinheiro, p***. Ele é o ânimo. Ele é o ânimo. Ele tem que ser, senão o c***. Mas deixa eu te falar. Dá pra te chamar mais 50 mil. 50 mil? É. Mas eu que vou dar. Eu vou dar pra ajudar o Coroa e te ajudar também. E a gente vai fechar uma parceria. Tá, bota o trabalho lá. Tem um reboque lá. Se tu f***, ele vai me f***, p***. Caralho, escondido. Já me empurraram no peculato de carro. Responde o peculato. Caralho. O c*** tá ouvindo o jogo contigo. Pode puxar meu nome lá que vai ver. Responde o peculato. Sabe o que ele gostou de dizer lá? Quem é? Quem é? Hoje no Brasil que dirige, bebe e não dirige. Sabe quem é que eu gostou de beber? Você pode beber. Esse magia é lotado na lei seca. Não representa a nossa coisa. Ah, você pode beber. Você pode dirigir. Só não pode ser pego. É. Isso aqui é meu amigo, meu irmão. Me ligou. Falou, c***, duas e pouca da manhã. Atendi. É meu amigo. Eu vou atender sempre. É uma rodinha na lei seca. Fale, irmão. Fala meu nome aí. Fala meu nome. Se alguém te atender, maneiro. Eu não posso ligar pra dizer pra te liberar. Não posso. Queria poder. Caralho. Então o que acontece? O cara meteu essa mesmo. Só é crime se tu for pego. O cara meteu praticamente essa daí, né, Belino? Exatamente, Augusto. Se os caras fazem esse tipo de merda já sabendo quem é o Gabriel Monteiro, imagina com pessoas normais, né? O que a gente pede, e a gente pede, favor, não se cobra, favor, se pede. O que a gente pede é que tu faça uma pauta positiva da pauta negativa que você tem. Tu vai f*** a vida dele. Cara, são muito do enrolo, né? Faz uma pauta positiva da pauta negativa que você tem. Ah, que isso, velho. Estraia o bom do ruim que você tá achando. Tipo isso. Seja oficial da polícia ou não, quem tentou desenrolar a corrompura comigo tá prigo. Chega aí, Major. Chega aí. Você não falou que ia cobrar? Não. Eu não. Não tentou fazer desenrolo? Nunca. Tá gravado, Major. Tá bom, mas eu não quero fazer desenrolo, Major. Não. Você não falou que ia cobrar? Não. O Arrego? Não. Eu não pego Arrego? Vamos ver, então. O senhor tá falando que ia cobrar? Olha o relógio, o relógio no braço. Ih? O Arrego? Não. Eu não pego Arrego? Vamos ver, então. O senhor tá preso. Eu sou o Gabriel Monteiro, compreendido oficial, Major da Polícia Militar, que veio na minha casa, tentadinho rolar com aquele cara ali, que é o dono da empresa. Tá todo mundo preso. Todo mundo preso. Todo mundo que tá preso, pô. Todo mundo que tá preso. Todo mundo que tá preso. Todo mundo que tá preso, ele tá preso. Leva a delegacia, acabou. Todo mundo pra cá, chega aí, você também, Tenente. Geralmente, pra prender um oficial, tem que chamar um oficial superior a ele. Pra prender um Major, tem que chamar um outro Major mais antigo que ele ou um Tenente Coronel. Aí todo mundo pra lá. Não falou que ia cobrar o Arrego? Não falou que ia jogar 50 mil? Bora, todo mundo pra cá. Não desenrolo com o Major da Polícia Militar. Não desenrolo com ninguém. Major, porque é Major, não tá querendo ser preso, não. Eu sou Major, não vou ser preso. Tá preso. Pode ser Major, pode ser Coronel, pode ser o Presidente da NASA. Se tentar me corromper, eu vou prender. Sim. Que safadeza. Que patifaria, né, mano? E aí, vai ter o arrependimento eficaz agora? Vai querer que eu não publique o vídeo agora? Vai querer que eu esconda as denúncias pro povo agora? Não adianta, eu vou publicar tudo. Não adianta. Quem vai nesse carro aqui? Não, não autorize ele, não. Eu quando falei que combatei o sistema, eu disse que não teria medo de ninguém. Seja Major, seja Coronel, seja empresário gigante. Eu sou Gabriel Monteiro. Eu não tenho preço. Mas sabe qual vai ser a pior indagação? Vai ser a de Deus. Vocês e sempre representado agora... Peço por favor... Tem esse cara aqui. Vai ser a de Deus. Você que mostrou o rosto ali. Vocês e sempre representado agora... Sistema. Por favor, compartilha esse vídeo. Para o máximo de amigos. Não se esqueça de curtir. Deixar os comentários finais. O mal não vai vencer o bem. E o sistema não é maior do que a luz que Deus me deu. Podem vir por milhões. Gabriel é maluco, velho. Para mim é diferente. Gabriel é maluco. A minha fé é muito maior e o meu propósito. Está vivendo o Tropa de Elite 2? A rapaziada do chat está falando. Ele é maluco, mano. O 01 do bando foi preso. Os demais estão respondendo em liberdade. O prefeito Eduardo Paes, agindo na legalidade, já rescindiu o contrato da empresa do elemento que tentou me corromper. Esse moleque faz aí tem que ter culhões, mano. É o que eu digo para geral, mano, quando me perguntam sobre ele. Eu falo, cara, não interessa se você concorda com o que ele faz, se você gosta do que ele faz. Eu mesmo, particularmente, é o que eu falo para a rapaziada. Eu não gosto daquele sensacionalismo que ele usa para abordar as coisas. É questão de gosto. Eu prefiro uma coisa mais direta, menos emotiva, sensacionalista, tá ligado? Mas o cara é foda, velho. O cara é corajoso. E, tipo assim, quem entende o que eu estou falando, sabe? Igual muita gente aqui no meu chat também fala, tipo assim, ah, eu também não concordo muito com essa forma. E o que eu quero dizer com isso? Até me explicar sobre isso. Quando eu falo que eu não concordo com essa forma sensacionalista. É aquela forma de, tipo, exagerar as coisas, fazer igual ele fez ali, aquele negócio ali no final ali do, tipo, ah, ninguém, eu não sei o que, ninguém vai me corromper e tal. Isso é o sensacionalismo, sabe? É você tentar trazer essa parte mais emotiva para o bagulho. Para mim, já era um... Eu curto mais uma coisa direta. Um papo, um pirulito, um pão doce ali, ó. Ó, fez merda, você tá preso, você tá preso, é isso. Mas, assim, o que ele faz, ninguém tem coragem de fazer, velho. O cara é foda. Não concordar com uma coisazinha ali é normal, mas o que ele faz, ele é pica, mano. Tem jeito não. Tchau. 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 Tchau.